Então vamos lá, as melhores piadas de loucos 2, é, se você assistiu o primeiro vídeo e você gostou, eu já quero pedir a sua contribuição, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, clica no gostei e vamos para as melhores piadas de louco. O cara vai um psiquiatra, chegou lá e disse, doutor, eu tô com um problema, toda vez que eu me deito na cama eu acho que tem alguém embaixo, quando eu vou pra baixo da cama eu acho que tem alguém em cima, e fique nesse pra cima e pra baixo a noite todinha, acho que eu tô ficando doido. Aí o médico disse assim, deixa eu tratar de você durante dois anos, três vezes por semana eu cura seu problema. E quanto é que vai custar, doutor? 120 por sessão. Bem, eu vou pensar, disse o sujeito e saiu, passou seis meses, doutor encontrou ele no meio da rua, ele disse, por que você não me procurou mais, rapaz? Aí o cara disse, doutor, 120 por consulta, três vezes por semana, durante dois anos ia ficar caro demais. Um sujeito no bar me curou por 10 reais. Aí o médico disse, mas como é que ele curou você por 10 reais? O cara disse, simples, por 10 reais ele cortou os pés da cama. O médico entra num hospital psiquiátrico e vê um doido empendurado no lustre, e outro doido deitado no sofá. Aí o médico olhou pro que tava deitado em cima do sofá, e disse assim, o que é que ele tá fazendo em cima do lustre? E disse assim, não, ele pensa que ele é uma lâmpada. Aí o médico disse assim, e por que você não tira ele lá de cima? Aí o doido respondeu, e o senhor quer que eu fique no escuro? Dois loucos, tava sentado numa rua, quando de repente passa um avião, aí um doido olhou e disse, olha o avião do presidente. Aí o outro disse, não, isso não pode ser o avião do presidente. Se fosse o avião do presidente, tinha duas motos na frente e duas atrás. O doutor tava no hospital, e tava prestes a dar alta pra um doido, aí disse assim, eu vou lhe fazer um último questionário. Saindo daqui, o que é que você vai fazer? Ele disse, eu vou trabalhar muito, pra ganhar muito dinheiro. Aí o doutor disse, muito bem. E depois, você vai fazer o que mais? Eu vou trabalhar mais ainda pra ganhar mais dinheiro. Aí o doutor disse, mas pra que você quer tanto dinheiro? Ele disse, pra comprar uma bunda nova, porque a minha tá partida no meio. Um doido chega pra um amigo e diz assim, eu consegui um novo emprego, agora eu sou um agente secreto. Aí o outro disse, ai é, e o que é que exatamente você faz? Aí ele disse, sei lá, é tudo tão secreto que eu não descobri ainda. Um cara foi internado num hospital psiquiátrico, porque ele estava pensando que ele era um milho. Todo mundo chegava pra ele e dizia, o que é que você é? Ele dizia, eu sou um milho. Foi pro hospital, passou seis meses, já tava praticamente curado. O diretor chegou pra ele e disse, agora me diga o que é que você é. Ele disse, eu sou um homem, doutor. Aí ele disse, você tem certeza? Ele disse, sim, eu sou um homem. Ele disse, muito bem, você está curado, pode ir pra casa. Quando ele sai do hospital, daqui a pouco, cinco minutos depois, ele passa correndo, voltando. Se tranca dentro do hospital, fecha as portas e fica desesperado, ofegante. Aí o diretor disse, meu amigo, o que foi? Aí ele disse, doutor, tem uma galinha ali fora querendo me pegar. E você não disse que sabia que você não era mais milho? Ele disse, sim, doutor, eu sei, mas será que a galinha sabe? Dois loucos estavam no quarto escuro do hospício, brincando com uma lanterna. Um deles aponta a luz pro teto e diz, eu aposto que você não consegue subir no teto agarrado na luz. O outro olha assim e diz, você pensa que eu sou trouxa? Se eu fizer isso, quando eu estiver na metade, você desliga a luz e eu me meter no chão. Vinha um caminhão transportando vários doidos pra levar eles pro hospício e vinha um médico dentro da cabine. De repente, aquele caminhão virou e o médico ficou ali desesperado procurando os sobreviventes. Gritou pelo motorista, o motorista tinha morrido. Ele viu um doido ali saindo do destroço, ele pegou e disse, pegou aquele doido pra ajudar ele. Diz, então, foi o seguinte, a gente vai separar os mortos dos vivos. Quando for morto, eu vou dizer morto, aí você pega e joga no buraco. Quando eu disser vivo, você pega e deita o cara no chão. Tá certo, foi pro primeiro, aí o doutor disse morto. O doido pegou e jogou no buraco. Aí o outro doutor disse vivo, aí o caba pegou e deitou. Quando foi no terceiro, o doutor disse morto. O doido pegou o cara, botou nos ombros e saiu levando pra botar no buraco. Quando ele ia jogando no buraco, ele escutou um gemido. Me ajuda, me ajuda, eu tô vivo. Aí o doido pegou e disse, que conversa é essa, rapaz? Você quer saber mais que é o doutor? O homem é passando em frente ao hospício, quando ele olha pro muro, ele vê só a metade da cabeça de um louco olhando pra ele. O doido olha pra ele e diz, eu vou te pegar. O homem nem liga e continua andando. O louco fala de novo, eu vou lhe pegar. Cuidado. O homem fica meio apreensivo, apressa o passo, até que o doido fala de novo, eu vou te pegar. Então pula o muro e sai correndo. Daqui a pouco começa aquela perseguição, acaba fugindo do louco, até que chega uma hora que o cara entra num beco sem saída, o doido sai correndo atrás dele, cada vez ficando mais perto daquela perseguição, o cara começa a gritar, por favor, por favor, não me mata, não me mata. O louco chega bem pertinho do homem, toca nele e diz, estica a cola. E volta correndo. O cara vai no psiquiatra e chega lá, doutor, doutor, meu problema, eu acho que eu sou um gato, não tem mais solução pra mim. Aí o doutor olha pra ele e diz, há quanto tempo você pensa nisso? Aí o cara pega e diz assim, desde que eu era um filhote, doutor. No hospital, o psiquiatra percebe que um dos doidos tá com a cabeça ferida. Curioso, o médico pergunta, é amigo, foi o que aconteceu com a sua testa? Aí ele diz, fui eu que mordi, doutor. Aí disse, mordeu a testa? Impossível. Como é que você fez pra alcançar aí? Ele disse, simples, eu subi num banquinho. Ao chegar no hospital, o diretor se depara com o prédio cercado de policiais. O que aconteceu aqui? Ele perguntou ao tenente. O tenente respondeu, é porque um dos loucos sumiram. Aí o diretor pegou e disse assim, qual deles? Aí o tenente disse assim, era um que se dizia que era um papel carbono. Ele disse, por que é que tem tantos policiais aqui ao redor pra pegar um doido só? Ele disse, é porque a gente já conseguiu pegar três cópias, mas a gente tá na pista do original. Uma visita, rotineira o diretor do hospício surpreende-se com um dos loucos. Estava entusiasmado com algumas pastilhas e um vidrinho. O que é isso? Perguntou o diretor. Aí o louco respondeu, são algumas pastilhas de sabedoria. Pastilha de sabedoria? Aí o doido disse, sim, você engole um e começa a adivinhar. O diretor disse, onde foi que você arrumou isso? Ele disse, fui eu mesmo que inventei. Quer provar uma? O diretor disse, me dê uma aí pra eu provar. Pegou a pastilha, botou na boca e cuspiu assim, que merda é essa, mano? Aí o doido pegou e disse, tá vendo aí? Já começou a fazer efeito. O cara vai no psiquiatra, chega lá e diz, doutor, minha mulher tá dizendo que eu sou doido, só porque eu gosto de salsicha. Aí o doutor disse, mas isso não faz sentido. Eu também gosto de salsicha. Aí o cara pega e diz assim, que legal, doutor. Então vamos lá em casa pra ver minha coleção, eu tenho mais de duzentas. No pátio do hospital, um doido olha pro outro e diz, qual é seu nome? O outro disse, sei lá, eu esqueci o teu. Eu disse, eu também esqueci. Aí o outro disse, poxa, nós somos charais. Um doido no hospício, ele é conhecido como o mais engraçado do hospício. Todo mundo que chegava perto dele não parava de rir. Um certo dia, um dos amigos viram ele deitado no chão, rolando, se mijando de tanto rir. Acaba dizendo, ei amigo, posso saber porque você tá rindo tanto? Aí ele pegou e disse assim, é que eu acabei de me contar uma piada que eu não conhecia ainda. Durante uma visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes pergunta o diretor, qual o critério que vocês decidem aqui e quem precisa ser hospitalizado? Aí o diretor responde, ó, a gente enche uma banheira d'água e oferecemos ao doente uma colher, um copo e um balde e pedimos que ele esvazie. De acordo com a forma que ele realizar aquela missão, nós decidimos se ele precisa ser hospitalizado ou não. Aí o cara disse, ah, entendi. Uma pessoa normal usaria um balde, né? Que é maior do que uma colher e um copo, né? O diretor respondeu, não. Uma pessoa normal tiraria a tampa do ralo. O que é que o senhor prefere? Um quarto particular ou enfermaria? E se você, meu amigo, assistiu esse vídeo até aqui, eu quero pedir a sua contribuição. Que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Olha, eu andei analisando em meus vídeos, muitas pessoas assistem e não se inscrevem no canal. Muitas pessoas acabam se esquecendo. Então, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like, deixe nos comentários qual foi a piada que você mais gostou e qual tema de vídeo você sugere para novas piadas. Um forte abraço e fiquem com Deus! Um forte abraço e fiquem com Deus! Um forte abraço e fiquem com Deus!